E olha só essa história, um bandido foi baleado hoje de manhã depois de resistir a uma abordagem policial em São Joaquim da Barra. E tudo começou depois que o ladrão invadiu a casa de um idoso de 84 anos e tentar ali estrangular esse idoso durante um assalto. Só que a história foi o seguinte, o criminoso ainda levou um cartão de crédito, sacou cerca de dois mil reais do aposentado, a polícia militar conseguiu identificar o autor e durante a abordagem ele fugiu, invadiu uma residência, pegou uma faca e adivinha, partiu para cima do policial. Só que para se defender, o policial precisou atirar no bandido. Acompanhe aí. Esse é Lucas Barbosa. O homem suspeito de praticar vários crimes em São Joaquim da Barra teve sua trajetória criminosa interrompida, pelo menos por enquanto. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo durante confronto com a polícia militar. Essas imagens mostram o bandido caído na calçada, à espera de resgate. O bandido já estava sendo procurado pela polícia por conta dos inúmeros roubos que ele tem praticado aqui em São Joaquim da Barra. Tem levado terror para comerciantes e moradores aqui da cidade. Durante a fuga, o rapaz acabou pulando para o interior desta casa. Ele conhece os moradores aí e tentou procurar abrigo. Assim que os moradores se depararam com ele na sala, acabaram saindo para a calçada. Nisso, a polícia entrou no imóvel. Lá dentro, o rapaz teria tentado atingir um dos policiais com uma faca e acabou sendo alvejado com um disparo de arma de fogo. Estefânia conta que Lucas pulou para o interior do imóvel, na tentativa de se esconder. Eu só estava deitada na cama, entendeu? Aí minha cachorra começou a latir, muito, né? Aí eu assustei, quando eu levantei da minha cama, ele já estava na minha sala. Mas não fez nada demais também não, porque, queira ou não, mas foi criado de infância juntos, né? Eu só veio aqui mesmo só para se abrigar pedindo socorro, não esconder ele. Foi o que aconteceu. Assim que eu levantei, meu esposo mandou, vai se vestir, entendeu? E vai para fora, entendeu? Aí eu vim para fora e, com isso, gente, fui de encontro com a polícia, né? Aqui já no meu quintal. Ah, por cima, estou para dentro, então aí eu não posso falar mais nada. Porque eu não vi mais nada. Eu só ouvi os disparos. Só na última semana, Lucas teria praticado vários roubos. Sempre armado de faca e violento. Uma das vítimas foi este idoso, de 85 anos. O bandido invadiu a casa dele e o agrediu por quase 10 minutos. Extremamente violento, exigia dinheiro e objetos de valor. Invadiu, já veio para matar mesmo. Enforcando, pegou um pano de prato, enrolou no pescoço, queria matar enforcado. E o negócio pediu o cartão, peguei e entregue o cartão para ele, a carteira. Aí ele tirou o talão do cartão e foi para o banco. Ficou quanto tempo na casa do senhor? Mais ou menos, 10 minutos. Agrediu? 10 minutos, lutando com ele, pegando no pescoço dele, no meu. Eu fui lutando, lutando, mas não teve jeito. Aí a força foi acabando, que tem uns 30 anos e eu tenho 85, 84. Quer dizer, não teve jeito. Aí ele pegou o dinheiro e foi embora. Depois de baleado, Lucas foi levado para a Santa Casa de São Joaquim da Barra. Quem já esteve frente a frente com o bandido, se sente aliviado com a prisão dele. Fico muito contente de ter feito isso só para mim. Para mim, não é só para mim, é para muita gente. Muita gente vai ficar aliviada, porque um homem desse não pode ficar solto. Meu Deus, fazer isso é muita maldade, né? Ameaçar, pegar faca. O delegado responsável pela investigação, ele não pôde gravar entrevista, mas disse que o ladrão baleado possui antecedentes criminais e que o policial militar apenas reagiu à injusta agressão. Lucas continua internado na Santa Casa de São Joaquim da Barra, sob escolta policial e o caso está sendo apurado. Certamente, depois da melhora, ele vai ser levado para a cadeia.